O que é o Renan Mota? O tempo, colocação de atacante do Renan Mota, cabeçada defeituosa do Jonatas, o Santos brigou por ela, ela sobrou limpa para o Renan Mota, que de chapa de pé direito bateu por baixo, olha aí o Nicão brigando pela bola e fazendo um passo para o Renan Mota, livre de marcação, totalmente isolado, bateu do jeito que ela chegou, empurrou por baixo do goleiro Wallace. Quem está gritando aí é dois, é dois, é o Wallace, cobrança curta, Christian, parte o cruzamento, bola perigosa, o Alan Silva chega, toca para o gol! 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 É de Alan Silva, é do Santos! Cruzamento, a cobrança de escanteio, saiu curta, o Christian, aí sim cruzou, o Alan Silva entrou nas costas da marcação do time do Goiás e de primeira, de chapa de pé direito, só escorou, dá uma olhada. Mandou a bola lá no canto direito do goleiro Wallace, aí beijou a aliança. Por dentro, esse é o Elivelton, boa devolução para o Nicão, cabe até o chute do camisa 8, carregou, tocou para o Willian para fazer o terceiro, driblou o goleiro! Gol! É de Willian, é do Santos! Um minuto do segundo tempo, mas olha, um gol ao melhor estilo de um coletivo, bem tocado, com tranquilidade, boa bola metida aí do Nicão, o Willian trombou com o goleiro, fez o drible, aí com o gol vazio, empurrou de pé direito para o fundo das redes. O Willian, o camisa 9, deixa o dele, e o Santos faz 3 a 0, o que era difícil para o Goiás, está quase impossível, Luiz Ademar, o Peixe faz o terceiro. O Willian, o Peixe faz o terceiro.